Sofá e colchões, conjunto de estofados direto da fábrica e colchões das melhores marcas. Vamos dar exemplo aqui, Sandra e Adré abrindo aqui o Sofá Cama Espacio. Fácil de abrir, direto da fábrica e fácil pra você pagar também. Cinco parcelas de 120 reais. Quilômetro 39 da Rodovia Raposo Tavares, no trevo de calcaia do alto. Telefone, Sandra. 46169085. Vem.